Fala, meu povo! Estamos entrando para mais uma aula aqui para você, mais uma aula sagrada aqui. Calhão entrando, entrando ao vivo. Hoje eu vou falar com vocês sobre aplicativos. Aplicativos e softwares que você pode baixar, você pode instalar no seu aparelho que você utiliza para que você possa aumentar a sua energia. Eu abordei com você vários princípios para que você possa desenvolver energia, ter energia, cuidar da energia que você já tem também, energia física, mental e emocional. E hoje nós vamos falar sobre realmente os aplicativos que você pode utilizar na hora de implementar esses princípios que farão com que você tenha mais energia. Bom, e para você que gosta que eu recapitule as aulas anteriores, é o seguinte. Para você poder atingir o 8 menos 4, você precisa construir três pilares, que estão o pilar da gestão de tarefas, o pilar da otimização de tarefas e o pilar da gestão de energia. O pilar da gestão de energia tem 18 princípios, assim como os outros. E eu falei sobre vários desses princípios até o momento. Falei sobre alimentação, exercícios físicos, sono, líquidos, mindfulness, respiração, método in-off, acordar cedo, rotina matinal de energia, rotina noturna de energia, entre vários outros tópicos, temas e princípios abordados. E agora chegou o momento de nós falarmos sobre as ferramentas de gestão de energia. Ou seja, o que são ferramentas de gestão de energia? São um conjunto de aplicativos, softwares, que irão ajudar você, que irão auxiliar você na hora de você implementar os princípios. Todos os princípios vão precisar de aplicativos? Não necessariamente. Nem todos os princípios vão precisar de aplicativos, como por exemplo, o princípio da alimentação. O princípio da alimentação é um princípio que você não vai precisar de aplicativos para poder te ajudar. Tá certo? Você só vai precisar seguir a lista de alimentos que normalmente eu recomendei, que são referentes à dieta paleo. Seguir essa lista de alimentos, começar a consumir esses alimentos, e você não vai precisar de um aplicativo para poder te ajudar. A mesma coisa é no líquido. Agora, tem outros princípios que vão precisar de alguns aplicativos, e eu vou recomendar alguns deles aqui, que inclusive eu utilizo ou já utilizei. Se eu não utilizo mais é porque eu encontrei uma outra forma, e eu vou explicar para você essa outra forma que eu estou utilizando. mas eu sempre, todo aplicativo, software que eu recomendo, é um software que eu utilizei, utilizo na minha vida, e por isso que eu compartilho com você. Tá certo? E se eu não utilizo algum desses softwares ou aplicativos mais, é porque eu consegui, é... Eu estou utilizando uma outra forma, um outro meio, e aí talvez eu compartilhe isso com você, e talvez você queira também me acompanhar, dessa forma com que eu estou fazendo as coisas agora. Então, é o seguinte, eu vou compartilhar com você três aplicativos, tá certo? Mas eu quero deixar claro que todo pilar, seja o pilar da gestão de tarefas, seja o pilar da otimização de tarefas, ou seja o pilar da gestão de energia, todos esses pilares, eles têm realmente um princípio, normalmente é o último princípio, normalmente é o princípio, penúltimo princípio, né? Porque normalmente o último princípio é a disciplina dos princípios anteriores referente àquele pilar, mas normalmente é o penúltimo princípio, onde eu abordo as ferramentas, que no caso são os aplicativos e os softwares, para que você possa gerenciar esses princípios, tá? Então, por exemplo, no pilar da gestão de tarefas, eu abordei o tema, no pilar da gestão de tarefas, eu apresentei para você vários aplicativos, vários softwares, para poder te ajudar, para que você possa gerenciar as suas tarefas, e assim ter mais clareza e produtividade. No pilar da otimização de tarefas, eu também falei sobre ferramentas de otimização de tarefas, ou seja, eu falei sobre os softwares e aplicativos que eu utilizo, e que eu recomendo que você utilize na hora de você aplicar os princípios, para que você possa facilitar realmente a realização das tarefas. E agora, chegou o momento de falarmos sobre a gestão de energia, que no caso, são os aplicativos que irão te ajudar, para que você possa gerenciar a sua energia física, mental e emocional. Os aplicativos que irão te ajudar na hora de você implementar esses princípios. E se tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, é sobre aplicativos, né? Porque existem muitos aplicativos que nos ajudam, que nos auxiliam e muito, para que a gente possa melhorar a nossa produtividade, para que a gente possa gerenciar nossas tarefas, otimizar nossas tarefas. E, dentro desses princípios da gestão de tarefas, que são 18 princípios, é claro que teve aplicativos que se repetiram, que eu já mencionei. Por exemplo, o aplicativo de bloco de notas, que eu utilizo o bloco de notas do Google Keep, repete bastante, né? Sempre repete em todo o pilar que eu utilizo, todo o princípio eu sempre falo sobre esse aplicativo. Então, para não ficar uma coisa repetitiva, no pilar da gestão de tarefas, na aula que eu fiz sobre ferramentas de gestão de tarefas, eu falei sobre esse aplicativo, inclusive no pilar da otimização de tarefas também. Teve uma aula sobre ferramentas de otimização de tarefas, onde tem princípios que também vão precisar disso, mas eu não vou mencionar ele novamente, e nem outros aplicativos de bloco de notas, porque eu já falei sobre ele nas ferramentas de gestão de tarefas. Aqui o que eu vou falar com você são três aplicativos que irão te ajudar para que você possa estar gerenciando as suas tarefas. Eu, sinceramente, não sei se esses aplicativos, eles têm no modelo, se eles têm só na versão Android, porque esses três, sim, têm na versão Android, porque eu utilizo aparelhos Android. Não sei se tem esse modelo desses aplicativos para iOS ou para computadores também. Então, assim, para Android eu tenho certeza que tem, porque eu utilizo no celular, aparelho Android. Então, vamos conhecer cada um desses aplicativos agora. O primeiro é o Q48, que é a sigla Q48 oficial, Q48 2.0, que é a atualização do aplicativo agora. Q48 significa queima de 48 horas. Basicamente, eu vou apresentar para você o que esse aplicativo significa. Esse é um aplicativo criado pelo personal trainer e coach Vinicius Possebon. O Vinicius Possebon, ele, né, baseado em estudos, baseado em pesquisas dele, ele chegou à conclusão que existem exercícios de 5 minutos ou até no máximo 15 minutos, mas muitos dos exercícios que ele apresenta de 5 minutos podem ajudar a pessoa a emagrecer realmente e acontecer uma queima de 48 horas. Ou seja, durante 48 horas, depois que ele faz o exercício de 5 minutos, a pessoa continua, o que? Queimando calorias e perdendo peso, né? Exercícios de 5 minutos e no máximo 15 minutos. E o Vinicius Possebon, ele criou esse aplicativo. É claro que o nosso objetivo aqui não é emagrecimento. Pelo menos o meu aqui é o que? Gestão de tarde, gestão do tempo. E pra você poder trabalhar a gestão do tempo, né, nosso objetivo aqui é o 8 menos 4. Você faz em 4 horas o que levaria 8 horas pra poder ser feito. Pra você poder fazer isso, você precisa o quê? De energia. E pra você poder ter energia, uma das coisas que você precisa, que é um princípio que eu já mencionei, é o princípio do exercício físico. E pra utilizar o exercício físico, principalmente se você vai fazer exercícios em casa, é muito recomendado o aplicativo do Q48, criado pelo Vinicius Possebon. E como é que funciona o aplicativo do Q48, gente? Bom, primeiramente você vai instalar ele no seu aparelho. Esse aplicativo do Q48, ele tem, sim, a versão pra iOS também. Ou seja, ele tem tanto a versão pra Android, né, pra aparelhos Android, como também pra aparelhos iOS, tá? É muito fácil de mexer, é muito simples pra poder mexer nesse tipo de aplicativo. Você pode criar exercícios de 5 minutos pra você poder fazer em casa. Mas, como é que funciona, basicamente? Bom, antes de mais nada, é recomendado que você saiba qual exercício você vai fazer. Tá? Segurança em primeiro lugar. Então, é importante que você vá lá no YouTube e digita Vinicius Possebon, né? É importante que você vá lá no canal do Vinicius Possebon pra que você possa aprender como fazer os exercícios. Até mesmo porque o aplicativo é pra o quê? Pra você fazer os exercícios. Só que pra isso, você precisa saber como fazer esses exercícios, quais exercícios são, como fazer da forma correta, postura, todo esse aspecto de segurança também. Então, lá tem muitos exercícios que ele ensina, né? Ele com os alunos dele, ele ensinando como é que faz, ele utilizando o aplicativo. Então, assim, é importante você saber o nome do exercício, como fazer o exercício, os aspectos de segurança também, até mesmo pra você conseguir cadastrar, né? O exercício ali no seu aplicativo. Então, você tem que ir lá e digitar Vinicius Possebon, Q48, também, que você vai conseguir localizar os exercícios. Tem uma playlist lá no canal do Vinicius Possebon, onde ele apresenta os exercícios, né? E isso pode facilitar bastante pra você, na hora de você, né, querer praticar o Q48 na sua casa. Normalmente, é um aplicativo, sim, que vai trabalhar o princípio do exercício físico, e mais voltado pra exercícios em casa, como eu já mencionei, na aula sobre exercícios físicos. Tá aqui, tá certo? Então, em algum momento, se você quiser, qual que é a diferença desse aplicativo do Q48 para um cronômetro, para um alarme, ou para algum outro aplicativo nesse sentido, né, de temporizador? É pelo seguinte, gente, é que nesse aplicativo, você vai definir o tempo que você fará o exercício, tempos de corrida parada, e tempo também pra conclusão do exercício. Tá? Então, vai tocando vários alarmes, e é bem bacana. E agora eu vou mostrar pra você como é que funciona esse aplicativo. Ok, Vitor, instalei o aplicativo. Primeiro de tudo, você vai lá na Apple Store, ou na Play Store, né, se você tá usando um aparelho iOS, no caso, um iPhone, você vai ter que ir lá na Apple Store, e aí você vai instalar lá. E se você tá usando um aparelho Android, ou tablet, ou uma outra versão Android, você vai lá na Apple Store, desculpa, Apple Store é do iPhone, é do iOS. Se você tá utilizando um aparelho Android, você vai lá na Play Store, lá na Play Store, e vai digitar Q48. Vai aparecer o aplicativo, e você instala o aplicativo. Ok, Vitor, acabei de instalar o aplicativo do Q48. O que eu faço agora? Você entra no aplicativo, se precisar criar conta, você entra. Se precisar criar conta, você entra. Se não precisar, você tem como entrar direto, tá? E aí, lá vai ter um lugar escrito criar exercício. Espera aí, gente, que eu tenho um aplicativo instalado aqui no tablet, eu vou pegar, porque aí eu vou te dar uma informação mais precisa, porque, né, eu tô gravando aqui pelo celular, então eu tenho um tablet aqui que tem o aplicativo instalado, só um minuto. Pronto, já tô com o tablet nas mãos, e agora eu vou falar pra vocês exatamente como é que funciona o aplicativo do Q48. A versão que eu tenho aqui é a versão... é a versão 2.0, né, que é a versão atualizada do aplicativo. Tá entrando. Tá entrando no aplicativo, ó. Aguarde alguns minutos. Pronto, entrei. Então, lá em cima, lá em cima tem três barrinhas, gente. Lá em cima, quando você entra no aplicativo, tem três barrinhas. Você clica nessas três barrinhas, ó, e vão aparecer várias opções pra vocês, ó. Treinos, treinos, caixa de entrada, inscreva-se, desculpa, inspire-se, inspire-se, são histórias, né, de pessoas que treinam com o Vinícius por ser bom, né, no caso, os alunos dele. Livro Q48, né, caso você tenha interesse de comprar o livro dele. Conheça o Q48, e no caso, ajuda pra se você não tá conseguindo mexer no aplicativo. Então, agora a gente vai entrar no seguinte. Entrou nessa aba cheia de opções aí, você vai pegar e vai entrar em treinos, beleza? Quando você entrar em treinos, meu querido, você vai pegar e você vai clicar lá em cima. Lá em cima tem uma bolinha verde, mais. Eu não sei se essa versão que você tá, tá atualizada, tá? Mas tem uma bolinha verde lá em cima com mais desenhado. Você vai clicar nessa bolinha e aí vai te dar a opção de você, o quê? Criar o seu treino. E aí, a primeira, né, aí lá em cima tá escrito o quê? Novo treino. Lá em cima tá escrito novo treino. Aí você vai clicar embaixo onde tá escrito nome do treino. Nome do treino. Nome do treino. Aí você vai colocar o nome que você quiser. Então, por exemplo, exercício 5 minutos, treino do João, enfim, você pode colocar o nome que você quiser do treino. Aliás, ele dá algumas opções aqui, ó, de nome para o treino. Beleza? Aí aqui, ó, meus treinos, pode dar esse nome, né, tem aqui, personalizar o nome do treino, ou seja, você pode colocar o nome que você quiser. Pré e pós treino Q48, aí tem aqui, ó, você pode chamar seu treino de aquecimento, alongamento, iniciante, tem escrito aqui, ó, iniciante Q48, queima 1, queima 2, desafio, iniciante 1, desafio, iniciante 2, intermediário Q48, queima, queima plus 1, queima plus 2, queima plus 3, desafio intermediário 1, desafio intermediário 2, desafio intermediário, e aí tem um avançado também, onde você pode colocar como queima, extrema 1, extreme 1, queima, extreme 2, queima, extreme 3, desafio avançado 1, desafio avançado 2, desafio avançado 3, ou você pode personalizar com o nome que você quiser, tá, do treino. Agora, a gente tem aqui também, agora a gente vai para o nome do exercício em si, tá certo? Aí, ó, por exemplo, mas aí é só isso, beleza, você criou o treino, ainda não, ainda não, que você vai precisar agora, agora é o seguinte, colocou o nome do treino, beleza? O meu está escrito aqui, exercício físico, tá, que nome mais complexo, né, aí, ó, embaixo disso vai estar escrito, ciclos, embaixo do nome do seu treino vai estar escrito ciclos, o que que são esses ciclos, né? Quantos ciclos vai durar o seu treino, né? Então, por exemplo, vamos supor que o seu treino é só um exercício, é só um exercício que você vai fazer, um exercício de 20 segundos, isso, né, e quantas vezes você vai fazer esse exercício de 5, né, de 20 segundos? vamos supor que é 5 vezes, 5 vezes o que você vai fazer, então são 5 ciclos, beleza? Isso vai ficar mais claro aqui, e aí eu vou reforçar essa ideia do ciclo, tá? No meu aqui está escrito 5 ciclos, ou seja, são 5 vezes que eu vou fazer, 5 repetições de 1 minuto, tá? Que dá um total de 5 minutos de treino. Então, no caso, no meu aqui está 5 ciclos, se você quiser colocar 5 ciclos no seu, você também pode. Aí, ó, aqui tem a opção de vários ciclos, tá? No meu tem 5 ciclos, porque é só 5 minutos, você pode ter a opção até de 10 ciclos, se você quiser. Do lado de ciclo, no lado, né, dos ciclos, tem aqui o intervalo. No meu não tem intervalo, tá? Eu não gosto de intervalo, mas, se você quiser colocar o intervalo, você pode colocar o intervalo de no máximo 10 minutos, né, se você quiser, ou o intervalo também de segundos, que dá no total aí de 59 segundos também de intervalo, né, que é um minuto de intervalo. Embaixo dos ciclos, embaixo dos ciclos, embaixo dos ciclos e do intervalo, tem nome do exercício, e a gente tem aqui o nome do exercício 1, que vai ser o primeiro exercício que você vai escrever aí. No meu tem escrito exercício 1, por quê? Porque como eu tenho clareza de todos os exercícios do Q48, eu, né, hoje eu não faço mais o Q48, mas quando eu fazia, né, hoje eu, né, exercício que eu faço hoje é polichinelo e burps, que são, inclusive, eu aprendi com o Q48, os burps. mas quando eu utilizava o Q48, que aliás eu ainda tenho um aplicativo de vez em quando eu posso utilizar, eu escrevi exercício físico 1, tá, mas aí você pode usar o nome do exercício que ele falar lá na aula, que ele te apresentar lá no YouTube, beleza? E aqui no meu, no exercício 1, tá escrito exercício físico 1, embaixo do exercício tem a duração do exercício, que no meu caso é 0 minutos, porque o exercício não completa o minuto, mas o exercício tem o quê? 20 segundos de exercício. Então, durante 20 segundos, vamos supor que o seu exercício é burps, você abaixa, pula, abaixa, pula durante 20 segundos, tá? Intensidade do exercício, eu coloco a intensidade do exercício como intensidade alta, porque realmente é exercício de alta intensidade, beleza? Embaixo vai estar escrito o nome do exercício 2, aí o exercício 2 normalmente é corrida parada, que é basicamente uma corridinha pra você o quê? Como você fez um exercício de alta intensidade, né? Logo depois dele é interessante você fazer um exercício de corrida parada, como ele mesmo ensina durante os vídeos dele. A duração desse exercício de corrida parada, não tem de duração 1 minuto, mas tem de duração 10 segundos, e aí já completa 30 segundos, né? A intensidade é baixa, obviamente, né? E agora a gente vai pro nome de exercício 3, e eu chamo esse exercício de exercício físico 2, tá? Porque corrida parada não conta exatamente como um exercício. Duração, duração, pelo menos aqui, duração é 0 minutos, 20 segundos de exercício, tá? Corrida parada é só 10 segundos, esse exercício é 20 segundos, e a intensidade dele é alta. Normalmente, vai ser o mesmo exercício 1 e o exercício 2, Vitor? Pode ser, mas normalmente é interessante você colocar exercícios diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que o 1 seja flexões, e o exercício 2 pode ser burps, tá? E depois, o nome do exercício 4 vai ser a corrida parada. De novo, a duração é 1, a duração não tem minutos, é 10 segundos, e a intensidade é baixa. E aí embaixo, gente, você vai salvar, tá? Você vai salvar, você vai clicar em salvar, ou apagar, se você quiser apagar, tá? No meu aqui, ó, vou salvar. E se você quiser criar mais exercícios, você pode. Enfim, você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser colocar 4 exercícios, aí você vai fazer. Gente, esse meu que eu criei, ele... Esse meu que eu criei, são exercícios de alta intensidade, beleza? Esse meu que eu criei, são exercícios de alta intensidade. Alta intensidade combinada com exercícios de baixa intensidade. Mas aí, o que que acontece? Nesse meu que eu acabei de criar, eu criei exercícios de 1 minuto, que vão completar 5 ciclos. Então, por exemplo, no exercício 1, foi 20 segundos de exercício de alta intensidade, mais 10 segundos de corrida parada, que são exercícios de baixa intensidade, mas o segundo exercício foi exercício de alta intensidade, que é 20 segundos, e mais 10 segundos de corrida parada, que dá um total de 1 minuto. E aí, como lá em cima eu tinha falado dos ciclos, você se lembra que eu falei que o meu estava 5 ciclos? Ou seja, 5 ciclos de 1 minuto. E que você vai ficar... Nossa, você vai ver o que vai acontecer com você, meu querido, quando você terminar de fazer esse exercício. Então, agora, a gente vai para o outro aplicativo, tá? Eu não consegui instalar ele aqui no tablet, porque não tem versão dele, para poder apresentar para vocês detalhadamente como é que entra nele. Mas eu vou ver se eu entro no site desse aplicativo agora, e nesse segundo aplicativo... Então, aproveito que é 48, tá? O segundo aplicativo é o Sleep is Android. Esse é um aplicativo para você trabalhar o princípio do sono. Para você poder trabalhar o princípio do sono. Então, estou entrando aqui no site, vou ver se a gente consegue acessar o site do Sleep is Android. Esse aplicativo vai regular os seus ciclos de sono. Então, vamos lá. Estou entrando aqui no Google Chrome. Vamos digitar Sleep is Android, para a gente poder estar trabalhando esse aplicativo. Sleep... Então, vamos lá. Sleep... Sleep, beleza? Você também já está procurando para baixar? Sleep. Sleep, S-L-2-E-S-P e... Espera aí... Android. Sleep significa... O quê? Sono. Vamos ver. Encontrou alguma coisa aqui no Google. Vamos ver se é o aplicativo... Ah! Conseguimos localizar, ó. A primeira opção que ele nos deu é da Play Google Store, onde a gente está sendo redirecionado para o quê? Para baixar o aplicativo. Mas essa versão aqui do tablet não vai conseguir permitir. Ó, conseguiu! Que ótimo! Já vou... Já estou instalando... Deixa eu aceitar aqui. Já estou aceitando o Sleep is Android. Então, ó. Sleep is Android. É um aplicativo que tem uma espécie de bichinho tipo dos Minions. Sleep, S-L-2-E-S-P e S-A-S Android. Basicamente, ciclo do sono. Ciclo do sono. Esse aplicativo, gente, ele vai ser responsável por regular o seu ciclo de sono. Entendeu? Ele vai tocar... O alarme desse aplicativo vai tocar minutos antes quando você concluir o seu ciclo de sono. Tá? Ele vai ajudar a ver como é que está o seu sono durante a noite. Então, antes de dormir, você liga esse aplicativo e ele vai te ajudar nessa jornada. Tá certo? Enquanto eu vou instalando esse aplicativo aqui para trabalhar o princípio do sono para te ajudar, existe um outro aplicativo que eu vou falar agora, que vai ser o nosso terceiro e último aplicativo, que é o Headspace. Então, deixa eu ver se eu consigo baixar ele aqui também, porque eu vou te orientar como é que se entra nele. Eu vou digitar no Google, porque ele realmente, eu acredito que não tem como. Deixa eu ver aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu entrar. Headspace. Opa! Conseguimos encontrar. Headspace. Headspace é um aplicativo bem laranjinha. Talvez você que já pratica meditação, você já conheça esse aplicativo. Estamos aqui no site oficial do... Aí, consegui encontrar. Headspace. Meditation and... Ótimo. Cliquei no site. Provavelmente ele vai pedir para a gente... Vai entregar para a gente a solicitação do aplicativo. Esse aplicativo, gente, é todo em inglês. Quer dizer, pelo menos aqui no site é em inglês. Não estou conseguindo alterar para a tradução para o português. Tá? Mas o nome do aplicativo é Headspace. Vê se você consegue instalar ele aí. Eu acredito que tem a versão tanto para Android como para iOS, como também para computadores. E Headspace se escreve... Se escreve... H-E-A-D H-E-A-D Space S-P-A-C-E Headspace No sentido de espaço. É um aplicativo de meditação. Tem várias meditações gratuitas para você poder fazer. Aliás, eu vou recomendar um outro aplicativo. Já que a gente está falando de meditação, tem um livro chamado Atenção Plena. Se você digitar Atenção Plena, você vai encontrar esse livro. É o primeiro livro que você encontrar. Pode ter certeza que é ele. Que é o livro... Esse livro, se você comprar ele em e-book, você vai ter acesso a alguns áudios disponibilizados que vai te mostrar como praticar a meditação de Mindfulness, que eu também falei sobre o princípio de Mindfulness. Ainda está baixando o aplicativo, gente. Sleep is... Deixa eu ver se tem aqui no... Headspace. Eu acredito que esse tablet, a versão dele, não vai comportar o Headspace. Espaço. Beleza, entrei. Deixa eu ver. Está carregando. Está carregando. Conseguiu localizar, mas não estou conseguindo instalar o nosso querido Headspace, gente. Está mais... É um aplicativo muito bom. Inclusive, tem um documentário sobre o Headspace lá no... Na Netflix. Tá? É um documentário fantástico sobre meditação. Então, ó. A gente tem várias opções dentro do Sleep is Android. Tem as opções de... Tem as opções, né? Quando você entrar no aplicativo, vão ter várias opções aí para você poder entrar, ó. Os seus alarmes, por exemplo. Os seus atalhos, né? Atalhos de Adar. Por exemplo, você quer dormir que horas? Aí tem, por exemplo, eu quero dormir por sete horas. Tá? Tem os cochilos de pelo menos 30 minutos, que você quer fazer depois do almoço, por exemplo. É... Você quer que ele registre para você um registro de sono. Tem como você recular os seus alarmes. Normalmente, o alarme vai tocar, né? Por exemplo, o seu alarme que você colocou às 5 horas da manhã. Ele vai tocar antes das 5 horas da manhã, quando você tiver concluído o seu último ciclo de sono. Por quê? Porque normalmente, às vezes o alarme ele toca quando a gente está quase concluindo o nosso ciclo de sono, ou quando está iniciando um novo ciclo de sono. E aí, o que acontece? A gente tende a acordar o quê? Muito mal, com muito mal humor. Tende a acordar mal, cansado, né? Porque foi quebrado. Mas, gente, aqui do lado, ó. Nessas três barrinhas aqui de cima, se você já está no aplicativo, tem lá, tem os alarmes, tem as estatísticas do seu sono, tem os gráficos, tem a tendência, tem o conselho, tem a meta, a sua meta de sono, tem o ruído, tudo sobre a noite. Então, antes de dormir, você vai utilizar esse aplicativo e vai ver as opções que você preferir. Tá? Mas, mais importante do que eu mostro, né? Estar aqui falando com você, é você mesmo testar o aplicativo por você. Você testar e você está utilizando os recursos que ele nos proporciona. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo que você tenha gostado. E eu te vejo amanhã na próxima aula. Um grande, grande abraço.